Olá, Cucistas! Vamos aprender hoje como fazer download das ferramentas que nós vamos utilizar para a nossa programação. Inicialmente, a gente precisa pesquisar sobre o JDK. O JDK é uma ferramenta que a gente vai utilizar para desenvolver. Nós vamos precisar, aqui na primeira opção nós temos Java, SE, da Oracle. A gente vai clicar nele. Quando a gente clicar nele, a gente vai ter a opção de JDK simples ou JDK com NetBeans. No nosso caso, como a gente vai precisar utilizar o NetBeans, a gente pode baixar o pacote junto. Aqui eu vou ter que aceitar a licença. Então, eu clico aqui em Accept e aí você vai poder baixar, fazer download. Ah, mas e qual desses eu devo escolher? Ah, mas e qual desses eu devo escolher? Bem, a gente tem que verificar a nossa máquina. A sua máquina, como é que ela vai ser? Eu posso vir aqui em Computador, fui aqui em Iniciar, Computador, cliquei aqui no Computador e vou em Propriedades. Quando eu chegar em Propriedades, ele vai me dizer que o meu sistema operacional está em 64 bits. Então, quando eu for fazer esse download, eu tenho que verificar isso, ver qual é o meu sistema operacional. Aqui, no caso, eu estou usando o Windows 64 bits. Volto lá. Então, aqui, Windows 64 bits. Ah, e se o meu for 32 bits? Então, eu vou baixar esse aqui. Ah, e se eu estiver utilizando um dispositivo da Apple, um Mac? Eu vou baixar o da Mac. Ah, e se eu estiver utilizando o Linux? Aí você vai baixar de acordo com o que você está utilizando. No meu caso aqui, eu clicaria aqui, só que eu já fiz esse download, né, para não perder tempo. Eu fiz o download e já estou com ele aqui, está aqui na minha desktop. Então, vamos lá. Está aqui na desktop. A instalação, ela é feita de forma muito simples. Você pode clicar nele, aqui já vai estar os dois, né, o JDK e o NetBeans. Aqui eu tenho dois, eu vou fechar um, vou deixar só um instalando. Ele vai demorar um pouquinho mesmo, né, o instalador. É normal. E eu vou utilizar o instalador. Caso vocês não baixem junto, né, há também essa opção, eu tenho que instalar primeiro o JDK para depois instalar o NetBeans. Se eu instalar primeiro o NetBeans e depois o JDK, vai ter um probleminha de biblioteca, vai acontecer algumas anomalias. Vou lá em próximo, próximo, próximo. Eu deixo marcado verificar atualizações, porque eu gosto de que ele tenha, né, alguma coisa que tenha de novo, eu acesse. Instalar. Pronto. Ele vai começar a extrair aqui a instalação e vai demorar um pouquinho. Pronto. Agora que está concluído, você clica em finalizar e vamos abrir também a IDE. A gente clica aqui no NetBeans e aí ele vai abrir a IDE, que é o nosso, o programa que a gente vai utilizar para escrever a nossa codificação. Posso fechar aqui a página inicial, né, só para mostrar o que o NetBeans faz, a gente pode fechar. Vamos criar um novo arquivo, novo projeto. Você vai verificar se eu tenho essas opções, né, aplicação Java, biblioteca, tal, tal, tal. Aqui a gente vai deixar em Java e vai escolher aplicação Java. Clique em próximo, vai lá, clique em próximo. E aqui ele vai pedir o nome. Esse nome, ele tem um formato, né, por padrão a gente escolhe colocar letra maiúscula. Maiúscula, por padrão a gente escolhe botar a letra maiúscula na primeira, na primeira parte da palavra. Por exemplo, eu vou colocar aqui, Olá, sede. Cada palavra que eu iniciei, eu coloquei a primeira letra como maiúscula. Esse é o padrão que a gente utiliza, tá? Aliás, vamos colocar aula 1, para ficar mais fácil. Aula 0, 1, 1. E vamos finalizar com aula 0, 1. Ele vai criar o projeto. Você pode observar que quando ele criou o projeto, ele já trouxe aqui algumas coisas escritas. Se você observa lá dentro do material, a gente tem algumas especificações. Aqui eu já vou ter essa parte, ela é comentário, né, você pode comentar usando barra, asterisco e fechar o comentário com asterisco barra. Aqui também ele fez a mesma coisa, aqui o pacote 1 da aula. Aqui a minha classe aula, o nome dessa classe aqui é aula, que é o nome do meu projeto. Eu vou ter aqui alguns comentários também. Ah, professora, eu posso excluir? Pode, pode excluir isso aqui, não vai fazer a mínima falta. Outra forma de comentar, quando você quer comentar a linha ou barra, barra, você pode comentar seu código. E, inclusive, eu aconselho sempre a comentar o código, para você saber o que está acontecendo. Isso aqui não vai ser compilado, tá? Quando você põe o barra, barra, isso aqui não é compilado, tanto que se você observar essa linha de código, ela está de uma cor diferente, né? Então, eu vou ter aqui o nosso método principal. Só roda o que tiver aqui dentro, tá? Então, essas são as especificações. Aqui é o seu pacote, que eu vou ter as bibliotecas. Eu vou ter aqui algumas classes, que eu estou mostrando, né, que eu tenho o meu método main, que é o método principal. Só roda o que estiver dentro do método main. Mais na frente, a gente vai ver que você pode chamar funções dentro do método main, mas que não necessariamente estejam aqui dentro. Mas, para chamar, para rodar, tem que ser aqui dentro, tá? Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado, fique atento às datas e se inscreva no nosso canal para acompanhar melhor as nossas aulas e os nossos eventos.